Depois de ter sido apresentado em 2019 no Salão de Frankfurt, o Cupra Tabasca está finalmente aqui ao nosso lado e está finalmente pronto para chegar ao mercado português. Mas antes disso, nós viemos até Barcelona para o conhecer e conduzir em primeira mão. Por isso, se não quiserem perder nada, fiquem desse lado e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Depois do Born, agora é a vez do Tabasca, que se apresenta como o segundo modelo 100% elétrico da Cupra, que já fez saber que até 2030 se vai transformar em uma marca 100% elétrica. O Tabasca será, juntamente com o Formentor, o maior cartão de visita da jovem marca espanhola. E isso fica logo evidente do ponto de vista estético. Com este novo crossover elétrico, é carregar a nova identidade visual da Cupra, que está mais desportiva do que nunca. E mesmo sabendo que os gostos a cada um pertencem e que não se discutem, há uma coisa que me parece clara. O Tabasca tem uma enorme presença ao vivo. O Cupra Tabasca estreia a nova linguagem visual da marca espanhola. E isso sente-se logo nesta dianteira, que conta com um visual completamente novo relativamente àquilo que nós temos vindo a conhecer dentro da jovem marca espanhola. E aqui na dianteira, por exemplo, é impossível ignorar esta espécie de máscara a negro, que surge aqui em grande destaque e que acaba por ditar aquele que é o perfil e o caráter deste modelo. Depois temos, obviamente, que falar da assinatura luminosa, que conta com estes três triângulos, que dão aqui um ar mais sofisticado e mais desportivo a esta nova proposta da Cupra, que, pela primeira vez, conta aqui com o logótipo iluminado bem ao centro. De perfil, o principal destaque vai logo para a inclinação bastante acentuada do parabrisas, uma característica muito típica dos modelos com maiores ambições desportivas, como é o caso deste Cupra Tabasca. Depois temos, obrigatoriamente, que falar nestas gentes, que nesta unidade que eu tenho aqui ao meu lado tem 21 polegadas, ainda que também estejam disponíveis conjuntos com 19 e 20 polegadas. Por fim, temos também que falar em todos estes detalhes em preto brilhante que encontramos nas saias laterais, também aqui nas capas dos espelhos retrovisores, ao nível do pilar dianteiro e, claro, também aqui a contornar as cavas das rodas. Aqui atrás, destaque para a inclinação deste vidro traseiro, para, de certa maneira, acentuar a linha descendente do tejadilho deste Tabasca. E depois temos, obviamente, que falar desta assinatura luminosa, com estes elementos triangulares aqui nas laterais, com o logo iluminado bem ao centro e, acima de tudo, com este ligeiro spoiler completamente integrado nestas luzes. E, ao vivo, a verdade é que isto resulta bastante bem. Depois, temos aqui o nome da marca espanhola bem ao centro, em grande destaque, como já vem sendo tradição nos modelos da Cupra. E, aqui, mais abaixo, novamente em preto brilhante, este difusor de ar bastante pronunciado. Quanto à bagageira, ela tem 540 litros de capacidade de carga, um valor que acaba por ser até bastante interessante, porque esta versão que eu estou a conduzir é a versão que conta com dois motores elétricos, ou seja, nós contamos com um motor elétrico por baixo do eixo traseiro. Aqui no interior deste Tabasque, existem logo dois elementos que saltam à vista e que são pura e simplesmente impossíveis de ignorar. Estou, obviamente, a falar desta peça central, que é a Cupra. Diz que é uma espécie de espinha dorsal deste Tabasque e a verdade é que ela dá aqui um ar bastante sólido e acaba por marcar todo o interior deste modelo e depois temos, obviamente, que falar deste novo ecrã com 15 polegadas, que passa diretamente a ser o maior ecrã que alguma vez foi instalado no modelo da Cupra. Sobre o ecrã multimédia, conta com um novo sistema operativo e importa destacar a resolução e a rapidez do conjunto, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios. A somar a isso, os comandos táteis que surgem logo abaixo são retro-eliminados, facilitando assim a sua utilização à noite. Depois, aquilo que eu acabo por sentir logo é que tudo é bastante harmonioso, tudo acaba por fazer sentido e isso começa logo nesta peça central, que eu não me canso de elogiar. Eu já tinha apreciado bastante este detalhe da primeira vez que vi o Tabasque ao vivo, aliás, nós temos um vídeo publicado com esse primeiro contacto, na altura em Berlim, e depois acabo por gostar também bastante de toda a escolha de materiais e de acabamentos que a Cupra deu a este modelo. E isso sente-se logo aqui no topo das portas, é certo que estamos aqui a falar de uma superfície que não é propriamente mau, mas a verdade é que está tudo muito bem montado, revela aqui uma enorme solidez e acima tudo uma boa precisão de montagem. Depois tenho obviamente que elogiar todos estes detalhes, estes detalhes em cromado que nós encontramos na lateral das portas, também aqui no tabulier, e obviamente também aqui bem ao centro do volante, e o cobre é uma cor que acaba de certa maneira por andar de mãos dadas com a Cupra, e depois tenho obviamente que elogiar todo este trabalho de luzes que nós encontramos um pouco por todo o habitáculo, desde aqui as laterais das portas, até a esta moldura que nós encontramos aqui na consola central, neste porta-copos. Por fim tenho que falar neste volante, que é em tudo semelhante àquilo que nós já conhecemos de outras propostas da marca espanhola. Ele não tem botões em demasia, por assim dizer, tem os botões na dose certa, temos aqui estes dois comandos de acesso rápido aos modos de condução, que surgem com este acabamento em bronze, e depois sinto que está muito bem integrado com este painel de instrumentos digital, que tem um pouco mais de 5 polegadas, e que nós já conhecemos de outras propostas da família ID da Volkswagen. É certo que este painel de instrumentos é relativamente pequeno, mas é complementado de forma opcional, com um sistema de Adaptive Display, que nos mostra bem aqui à frente todas as informações que nós precisamos de ver enquanto estamos a conduzir. Outro elemento que acaba por destacar-se visualmente, são estas saídas de ar que nós encontramos tanto aqui ao centro, como também aqui nesta extremidade. E a verdade é que muito por culpa do posicionamento do ECR, e de facto do ECR parecer que está de certa maneira aqui a flutuar, estas saídas de ar acabam por estar bastante bem camufladas, e isso obviamente também contribui muito para que nós tenhamos aqui uma imagem sofisticada no interior deste Tavasca. O Cupra Tavasca está disponível logo deste série, com bancos com corte esportivo, com um bom suporte lateral, e também com apoio de cabeça integrado. E nesta versão que eu estou a testar, estes bancos surgem aqui com este tecido em microfibra azul, e com vários contrastes em bronze, que eu acho que acabam por resultar na perfeição. Aqui atrás, a primeira coisa que salta logo à vista é o espaço que eu tenho disponível, sobretudo aqui ao nível dos joelhos. E é aqui que importa recordar que este Tavasca é mais comprido, mais largo e mais alto do que o Cupra Formentor, e isso acaba por fazer muita diferença ao nível do espaço que temos à disposição nestes bancos traseiros. Até porque mesmo em termos de altura, eu estou aqui relativamente folgado, sobretudo tendo em conta que eu tenho 1,83m de altura. Depois, devo dizer que aprecio particularmente o facto dos acabamentos das portas traseiras serem em tudo semelhantes àquilo que nós encontramos nas portas dianteiras, e isso é algo que nós não estamos assim tão habituados a ver neste segmento. Depois, ao nível de quem viaja aqui ao centro, naturalmente este lugar central é ligeiramente mais alto e ligeiramente mais duro. Mas se estiverem a usar apenas os bancos das extremidades, então podem sempre contar com este apoio de braço central, que tem aqui espaço para 2 copos ou 2 garrafas de água, ou então podem também, inclusive, agora sim, inclusive usar esta passagem para transportar objetos mais compridos, como é o caso, por exemplo, de um conjunto de skis. Aqui, ao nível da consola central, devo dizer-vos que temos aqui duas portas USB-C, temos também duas saídas de ar e temos também aqui estes pequenos comandos que nos permitem controlar a climatização destes lugares traseiros. Mas não é só do ponto de vista estético que este Cupra Tabasco S quer afirmar e distanciar da sua principal concorrência. E aqui importa logo dizer que este modelo acaba por ser uma alternativa a modelos como, por exemplo, Volkswagen ID.4 e o Audi Q4 e Tron. Ele também acaba por querer fazer a diferença por tudo aquilo que está relacionado com a condução mais desportiva. Ele quer assumir-se como uma das propostas mais divertidas de conduzir do seu segmento. Para isso, e apesar de recorrer à mesma plataforma destes dois modelos, a MEP, também encontramos no novo Ford Explorer, o Tabasco S quer conta com um acerto específico para a suspensão e para o chassi e conta com uma afinação exclusiva no que toca à entrega de binário. Já no que diz respeito às motorizações, não existem novidades face a outras propostas do grupo Volkswagen que recorrem à mesma plataforma. A gamba do novo Cupra Tabasco S quer está dividida em duas versões distintas. Temos uma versão chamada Endurance, que conta apenas com um motor situado no eixo traseiro e que entrega 286 cavalos de potência. E depois, no topo da gama, temos esta versão que eu estou agora a conduzir, denominada VZ, e que conta com dois motores elétricos, um em cada eixo, para assim contarmos com tração às quatro rodas. E nesta versão, contamos com uma potência máxima de 340 cavalos. Comum estas duas versões é o facto de nós contarmos com exatamente o mesmo binário máximo, 545 Nm. E também o facto de nós contarmos com a mesma bateria. Uma bateria que tem 77 kWh de capacidade útil e que permite, no caso da versão Endurance, uma autonomia de até 568 km. Já nesta versão VZ, a autonomia máxima está fixada nos 522 km. Ao contrário do que acontece com os sistemas de tração às quatro rodas convencionais, ou seja, mecânicos, o sistema deste Cupra Tabasco S acaba por privilegiar sempre o eixo traseiro. E é apoiados no motor traseiro que nós vamos estar a circular na grande maioria das vezes. Só quando pedimos toda a performance que estes dois motores têm para nos dar, e quando a unidade deste modelo acaba por sentir alguma perda de tração nas rodas traseiras, aí sim é que o motor dianteiro é chamado a intervir. Ainda falando sobre a máquina elétrica deste Cupra Tabasco S, posso dizer-vos que, no modo mais desportivo de todos, ou seja, o modo Cupra, este Tabasco S é capaz de cumprir o sprint dos 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos. Quanto à velocidade máxima, está limitada aos 180 km por hora, sendo que neste capítulo a própria Cupra deu-nos aqui uma curiosidade muito importante durante a apresentação deste modelo. É que, a fundo, a bateria deste Tabasco S VZ dura apenas uma hora. Apesar de tudo o que estes modelos têm em comum, a verdade é que, depois de conduzir este Tabasco S pela primeira vez, consigo perceber perfeitamente que ele tem o que é preciso para distanciar de propostas como o Volkswagen ID.4 e o Audi Q4 e o Tron. E estas comparações acabam mesmo por ser inevitáveis, porque estes três modelos partilham entre si a mesma plataforma. Mas a verdade é que destes modelos sinto claramente que esta é a proposta que tem aqui um perfil mais desportivo, que é capaz de nos brindar com uma condução mais dinâmica. E por isso mesmo, posso dizer com certeza, diria eu, que este Cupra Tabasca é provavelmente a proposta com um tato mais desportivo que nós temos construída sobre a plataforma MEP. E o bom comportamento dinâmico deste modelo explica-se desde logo porque nós contamos de série com um chassi adaptativo, que mais não é do que uma suspensão pilotada, permite aqui vários ajustes em termos de dureza. E claro, no modo conforto nós contamos aqui com um acerto um bocadinho mais suave e sentimos claramente os movimentos da carroçaria de forma mais pronunciada. Mas à medida que vamos aumentando e evoluindo pelos vários modos de condução deste Cupra Tabasca, ele vai ficando com um pisar mais firme, sentimos claramente a suspensão enriquecer, por assim dizer, e sentimos também que os movimentos da carroçaria ficam mais bem controlados. E isso obviamente permite-nos desfrutar de tudo aquilo que este Cupra Tabasca tem para oferecer numa estrada mais revirada. Mesmo assim, apesar deste ser um primeiro contacto muito breve, e só em Portugal, quando este modelo chegar é que vamos poder fazer um ensaio um bocadinho mais completo, mas a verdade é que nos poucos quilómetros que pude conduzir este modelo e quando aportei um bocadinho mais com ele, senti por vezes que se calhar tínhamos aqui mais binário do que aquilo que este chassi estava a pedir. Mas, regra geral, a verdade é que estou surpreendido pela positiva com aquilo que este Tabasca tem para nos oferecer do ponto de vista dinâmico. Outro detalhe importante é que este modelo acaba por ter aqui uma distribuição de peso praticamente perfeita. Nós temos 51% à frente e 49% atrás. E isto obviamente também contribui muito para que esta seja sempre uma proposta bastante equilibrada. E já que falamos em peso, na versão mais potente, com dois motores elétricos, o Tabasca pesa 2.273 kg. E isso sente-se, apesar do bom trabalho feito a tentar disfarçá-lo, que se nota logo na direção. Ao nível da direção, também mereceu aqui muito trabalho por parte dos engenheiros da Cupra. Aquilo que vos posso dizer é que ela está bastante bem afinada. Mesmo no modo de conforto, não sinto que ela é demasiado leve, como tantas vezes acontece com propostas deste género, 100% elétricas. E claro, quando queremos adotar aqui um estilo de condução mais desportiva e ativamos aqui o modo Cupra, ela ganha bastante peso e fica, acima de tudo, mais precisa e mais rápida. Aqui em autostrada, aquilo que vos posso dizer é que esta proposta, apesar de ter claramente um perfil mais desportivo, nunca se revela desconfortável. Muito pelo contrário. Mesmo estes bancos, que têm aqui um corte bastante desportivo e têm aqui um enorme suporte lateral, acabam por ser confortáveis e vejo-me perfeitamente a fazer uma tirada mais longa ao volante deste Tabascai. Aquilo que porventura eu sinto que podia ter tido aqui um tratamento um bocadinho mais cuidado, por assim dizer, está mesmo relacionado com os ruídos aerodinâmicos que vêm aqui desta zona dos espelhos retrovisores latrais. É que mesmo nos 100 km por hora já conseguimos ouvir perfeitamente o ruído que vem lá de fora. Quanto aos consumos, aquilo que vos posso dizer é que tendo já andado aqui em ambientes mais urbanos e tendo também feito aqui um pequeno troço de autostrada, sempre em torno dos 100, 110, 120 km por hora, os consumos raramente têm descido dos 20, 20.5 km por hora por cada 100 km percorridos. Mas claro, isto é algo que vamos ter que verificar quando conduzirmos este modelo de forma mais prolongada no nosso país. mas as primeiras indicações é que em termos de consumos este modelo está muito próximo daquilo que nós já tínhamos conseguido como propostas, como por exemplo Volkswagen ID.4. E ainda sobre os consumos, é importante dizer-vos que este Cupra Tabasque apenas conta com bomba de calor de forma opcional. Por isso, quando recorremos aqui à climatização, se não tivermos a bomba de calor, é preciso ter aqui algumas cautelas. Caso contrário, os consumos vão disparar. Quando a bateria se esgota, importa saber que o Tabasque suporta carregamentos de até 11 kW em corrente alternada e de até 135 kW em corrente contínua. A velocidade máxima é possível repor 80% da carga da bateria em 28 minutos. Já numa wallbox que faça 11 kW, são necessárias 8 horas para um carregamento completo. Quanto aos preços, ainda não há qualquer indicação para um mercado português. Mas a título de exemplo, e para que vocês se possam situar, por assim dizer, em Espanha este Tabasque vai arrancar nos 52 mil euros. Aquilo que eu já vos posso dizer é que as encomendas em Portugal vão abrir no final do mês de junho. E que as primeiras unidades vão chegar em setembro. E chega assim ao fim mais um vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Quero que digam na caixa de comentários tudo aquilo que acharam acerca deste novo modelo 100% elétrico da Cupra. E claro, marquem outro convosco no próximo vídeo. Até lá, como sempre. Um grande abraço a todos e fiquem bem. É assim, no meio deste trânsito, não vos consigo dizer muito acerca da dinâmica deste Cupra, mas posso dizer-vos que é muito confortável que este sistema de som da Sennheiser, que é uma estreia na Cupra, é muito rico e muito potente. E que este habitáculo é um bom lugar para se estar quando estamos paradíssimos no meio do trânsito.